Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Quero aqui saudar inicialmente o nosso governador Ratinho Júnior, parabenizá-lo, governador, pela iniciativa de trazer o Paraná e aquilo que nós temos de melhor para que o mundo me conheça. Saudar os demais secretários do Estado, presidentes de empresas públicas, nossos amigos, meus ex-colegas prefeitos, empresários do nosso Estado, que tentam nos orgulhar. É com muito prazer que eu venho apresentar para vocês hoje o Silatec Park e o Vale do Genome. Mas para falar do Silatec Park e do Vale do Genome, preciso antes falar um pouco sobre a Cidade dos Lados, que é um empreendimento imobiliário, um bairro planejado, situado no município de Guarapuava, município de quase 200 mil habitantes, no centro do Paraná, e que originou esse grande empreendimento, liderado com ousadia e empreendedorismo, fora de série, o senhor Dacir Antonelli, o senhor Wilson Rubendo, os excepcionais empresários do nosso Estado que estão aqui conosco hoje, que iniciaram esse projeto como uma ferramenta, uma estratégia para alavancar o desenvolvimento de toda a nossa região. O projeto Cidade dos Lados é composto hoje por vários equipamentos públicos que servem a toda a cidade de Guarapuava e região, uma área de mais de 4 milhões de metros quadrados, um empreendimento que hoje gera diretamente, aproximadamente, 4 mil empregos, nos equipamentos que já estão lá instalados, como o shopping, como os dois hospitais, um deles, o Hospital Público do Estado do Paraná, o outro, o Hospital Filantrópico, que é o Câncer Center do Hospital São Vicente do Paulo, além de outros empreendimentos estratégicos para o nosso desenvolvimento, como o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e, futuramente, já início das obras, do campus da sede administrativa da nossa Universidade do Centro-Oeste, Universidade Pública do Estado, e todos os cursos da área da saúde, inclusive do curso de medicina da nossa Unicentro. Além de diversos outros empreendimentos privados, que hoje dão vazão a uma centena de empresas que estão lá alocadas nesses empreendimentos. Esse, inclusive, é a foto aérea que dá para situar uma parte dos equipamentos, aqui, em amarelo, o campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no meio, a sede do Hospital Regional Deputado Bernardo de Bascarne, e, ao fundo, os empreendimentos do shopping e dos hipermercados que lá estão instalados. E, aqui, as imagens do hospital e do Câncer Center, que é o Hospital São Vicente, que é um hospital filantrópico que está sendo construído e equipado para ser o mais moderno hospital do câncer do Paraná. Equipamentos de última geração e que nós estamos buscando agora, até em parceria com o Governo do Estado, a atração e gestão do Hospital Albert Einstein, para ser uma referência para o sul do Brasil. Para falar desses empreendimentos, é muito importante situar, dentro do seu governograma, esse complexo ecossistema de inovação. O Vale do Genoma é um ecossistema instalado nesse empreendimento, se dá nos lados, e ele é composto por algumas estruturas que compõem aquilo que se chama de quádrupla hélice, inovação e quádrupla hélice, onde tem composição do governo, principalmente posicionado pelas leis de inovação, as leis de incentivo e que regulamentam a inovação, não só em nível municipal, estadual, e também federal. Um apoio muito intenso do Governo do Estado em alguns investimentos que viabilizaram os equipamentos dos laboratórios de genômica. A Rede Genômica do Paraná, que é uma estrutura ligada às universidades do nosso Estado, públicas e privadas, que hoje compõe mais de 20 pesquisadores, doutores e pós-doutores em genômica, que compõem essa rede de pesquisa atrelada ao IPEC, que é uma outra instituição que faz parte das empresas, centros educativos, vinculadas ao nosso valor do genômico, que é o CIAB, que é uma instituição vinculada a Jato, do Brasil, que é uma empresa paulista do lado do negócio, que tem um centro de inovação e pesquisa. O IPEC, que é essa instituição Guaracuavana, que é o Instituto de Pesquisa para o Câncer, que nasceu com o intuito de oferecer pesquisa avançada para o tratamento de câncer baseado na genômica, mas que hoje é o braço principal para a atração das inovações vinculadas ao valor do genômico. Por quê? Porque nós identificamos que está na genômica o futuro das grandes transformações e das grandes pesquisas relacionadas à promoção de saúde preventiva. Nós queremos fazer do valor do genômico um ecossistema de inovação vocacionar a promoção de saúde, não apenas o tratamento de doenças. E a promoção de saúde passa hoje pela genética, por antecipar problemas, por fazer todo um trabalho voltado à prevenção. E o IPEC é um parceiro estratégico desse processo. O IPEC é uma instituição sem fins lucrativos, que tem hoje o mais moderno laboratório de genômica do Paris, adquirido com recursos do governo do Paraná e vinculados ao Hospital do Câncer, que serve tanto para fazer o diagnóstico de precisão, o consequenciamento genético dos tumores dos pacientes do Concer Center, mas também para fazer as pesquisas aplicadas às empresas que nos procuram e a validação das startups que nós estamos acolhendo dentro das estruturas do Vale do Genômico, que é a outra estrutura que eu também me refiro a vocês, que é o Cidatec Park. E o que é o Cidatec Park? O Cidatec Park é o espaço, é o habitat. O habitat que vai acolher as startups, que nós estamos já atraindo para esse ecossistema. O Cidatec Park tem uma vocação estratégica, que é mudar a cultura local, promovendo inovação e empreendedorismo na rede municipal do ensino e na cultura de empreendedores da cidade. Tanto é verdade que ela é uma instituição sem fins lucrativos vinculados à associação comercial, à universidade e ao próprio hospital. E é muito também importante dizer o papel fundamental dentro dessas quatro plens do papel das universidades, que é a pesquisa. Mas, governador, nós estamos buscando pesquisa aplicada, pesquisa que gera nota fiscal. Nós entendemos que as universidades já cumprem o papel importante na pesquisa acadêmica. Nós aqui estamos fazendo um ecossistema, fortalecendo e incentivando a pesquisa aplicada às necessidades das empresas, às necessidades dos empreendedores, a pesquisas que vão efetivamente mudar e melhorar a vida das pessoas. Essa é a vocação do nosso VARGO Genoma, do nosso Silatec Parque. E é dentro desse espírito que nós estamos trabalhando com essas instituições, como a Unicentro, que é a pública do Estado, a Faculdade Esbarapuaba, que é representada pelo empresário Leonardo Montilhão, e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem as suas incubadoras de tecnologia. De maneira muito objetiva, respeitando aqui o tempo, quero aqui encerrar a minha fala só dizendo a vocês. Esse projeto nos orgulha, esse projeto é hoje a grande motivação da cidade, e eu quero que vocês guardem esse nome, Vale do Genoma. Ele ainda vai dar muito orgulho para o Paraná e para o Brasil. E eu queria que encerrar para que passasse o vídeo sobre o Vale do Genoma. Muito obrigado. Aplausos Aplausos de uma sociedade civil e a simbiosis de uma sustentável nature estimulou a criação da GeoValue. Nós somos uma iniciativa que promove o meio de diferenças. Nosso objetivo é a elaboração de novos tecnologicos e a mudança de mudança de diferentes tipos de conhecimento. Aqui, pessoas, projetos e instituições que ajudam a oferecer produtos e serviços em estratégias áreas como saúde, saúde, e agro-agroses. A estímulo e criado um ecossistema conectado com os treinamentos nos nossos estrutura enviamos a pesquisa de pesquisa de desenvolvimento, social e econômica sustentabilidade com genomics e artificial e inteligentes recursos. A diferença e a diversidade são a nossa força de criação. Com isso, nós melhoramos as vidas de pessoas e construímos o futuro. Muito bom, né? Passou?